Ai meu Deus, ai meu Deus, alô, alô, é da polícia? Ai meu Deus, entraram na minha casa, quebraram tudo, tá tudo revirado, por favor, me ajudem, me ajudem. Olá, Saneão, tudo bem? Fique calmo, estou aqui para poder lhe ajudar e vou estar investigando o seu caso. Não, 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 não necessita investigar nação nenhuma, eu sei quem foi, foi o meu vizinho, sim, é, aquele motorista, aquele frentista, taxista, oculista, é, tá, 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 é, é, não se preocupe, eu já entrei aqui no aplicativo da sua câmera de segurança e, quem é esse aqui? É, é, sim, sim, é meu irmão, não, mas, mas ele não tem nada a ver com isso não, ele não tem nada a ver com isso. Tá, mas, como não foi ele? Ó, inclusive ele não está sozinho e, ó, veja, ele até, ele até está oferecendo água para as pessoas que estão com ele. Não, não, policial, meu irmão não tem nada a ver com isso, tá, hum, assim fica difícil. Sim, assim fica difícil.